Essa novinha é safada, só sai de casa pra causar Com seu bumbum ela faz mágica, habilidosa pra empinar Sube, bala, manda e caga, vem cá pra acelerar Sobe, trava, desce, encaixa, pede pra acelerar Beat, nunca perde o beat, seu bumbum faz tic-tic-tic-tic-tic Burri, não lhe escapa o beat, seu bumbum nas tic-tic-tic-tic-tic Burri, nunca perde o beat, seu bumbum faz tic-tic-tic-tic-tic Burri, não lhe escapa o beat, seu bumbum nas tic-tic-tic-tic-tic Burri, não lhe escapa o beat, seu bumbum nas tic-tic-tic-tic-tic Burri, não lhe escapa o beat, seu bumbum nas tic-tic-tic-tic-tic De aguardente ela empina, empina Ela é número um, gastosa e incomum Esse hit quando toca é boom Essa novinha é safada Só sai de casa pra causar Com seu bumbum ela faz mágica A pilha idosa pra empinar Sua, ba, banda em casa Vem cantar, acelerar Sobe, trava, pé, se encaixa Pede pra acelerar Ela é hit, nunca perde o beat Seu bumbum faz tic, 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 tic Boom, hit, não escapa beat Sua bumbum nas tic, 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 tic Boom, hit, nunca perde o beat Seu bumbum faz tic, 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 tic Boom, hit, não escapa beat Su bumbum nas tic, 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 tic Boom, hit Ah Se inscreva no canal